Fala galera, beleza? Aqui fala o Bidas, estamos aqui de volta acompanhando as prorrogações, os tiebreakers, o sistema de desempate aqui do campeonato da ESL Pro League, temporada número 5, etapa presencial em Dallas. Esse cara começou bem na competição, mas depois de duas derrotas de hoje fica aqui na beira da eliminação, precisam de vitória contra a equipe do Enviance e contra o Fnatic nessas prorrogações, nesses mini games aqui, para poder garantir... Para poder garantir ainda a sua vaga na etapa presencial. Pessoal, eu sou o Bidas, comigo está o BCZ para acompanhar esse confronto de Enviance e G2, Enviance que acabou de vencer o Fnatic e se vencer a SK já garante a segunda colocação aqui e já garante a vaga para a seposta de final. E aí Bidas, exatamente, vamos ver agora o mapa da Trink que vem sendo pouco jogado nesse campeonato, é só agora que acabou rolando a primeira vez ele justamente naquele desempate e agora novamente aqui nessa questão de desempate. Vamos ver aí, torcer para a SK, eles quando enfrentaram a Enviance hoje não tiveram um bom jogo, mas agora é diferente. É basicamente só round de armado e também o mapa da Trink e a SK tem uma história boa. É basicamente só round de armado e sempre uma boa opção para a equipe da SK que joga muito bem com essas armas e sofreu hoje contra o Enviance com alguns forçados, vamos ver se vai dar certo. Começa aqui com um setup de uma LP apenas do Fallen, do outro lado, duas 0Ps do Rapp e o Opa, Six também, opa, já foi derrubado o primeiro Fnatic, chegou o XMS, o Fê causou ali, derrubou mais um jogador, o Six aparece agora na tela, Rapp traz de volta pegando o Felps. Tem que dar cuidado para não entregar essa vantagem agora aqui para a SK, a Fê tenta chegar com uma granada, mas não consegue encontrar, enquanto ela voltar, vem queimando a RPK, ele sai correndo, consegue escapar, vai encontrar com o Fê agora sem desmonte e vai se livrar do Fê. A SK agora perde a vantagem que eles tinham conquistado já de início de round, tentaram acelerar, mas o Fallen consegue botar o jogador no chão e fica um 2 contra 3, né? 2 para o Enviance, 3 DSK, C4 sendo plantado pelo Coldzeiro, as 2 jogadoras de AWP por enquanto na equipe do Enviance, então, grande oportunidade para a equipe DSK confirmar esse primeiro ponto, né? A questão até o Enviance talvez queria guardar esses armamentos para ter nas próximas prorrogações aqui, duas AWPs até o final do jogo. Cold, espera, o Six está chegando de fininha ali, faz a flash, dá o combate, mas perde a cabeça e o Rapp vinha chegando aqui pelo fundo, mas já pensando duas vezes, viu o taco, gosta de lado, não acerta, tiro nele, tenta fugir, consegue recuar aqui em direção ao BCT, ponto da SK, então o primeiro round é nosso, né? Lembrando que são séries de prorrogação aqui, né, pessoal? Então acontecem 3 rounds, afinal o terceiro round é invertido os lados, quem fizer 4 primeiro ganha, então é um jogo bem pequenininho que a SK saiu na frente. E aí, Bidão, a SK acabou saindo na frente e que balas ali do Fer distribuindo bala de troco, como diria Otávio Neto, né? Mais bala que papai era no shopping. Rapaz, round importantíssimo do Fer agora para aparecer e detalhe, né? Agora a equipe de Enviance vai estar completamente armada, vai ter as duas AWPs de novo, mas o SK tem que tentar pontuar o máximo de rounds possível nesse lado terrorista, não só porque tem que pontuar mesmo, mas porque é o lado mais difícil de ser jogado, né? Então, a cada ponto é uma comemoração. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Já consegue conquistar esse round com uma períssima entrada do Fer. Vamos ver se consegue continuar aí pontuando. O Taku já domina toda bem ali, olha, viu os Rapp ali por cima. Rapp não teve ali o disparo. O Taku chama a atenção quebrando um vidro ali só para causar um pouquinho. A cordeira desce o bombeiro, já controla esse espaço, mas o Sixer pesca na ligação com o Fer. Então, sai com um a menos aqui desse cara para este round. Não tem a vantagem do Merrick, vamos ver se eles conseguem se recuperar mesmo assim. Fala inspirava-se por passar, viu o X-MS por cima e não reparou, hein? Passou o taladeiro do X-MS, não reparou, por isso o cordeira ia se escondendo ali pelo bombeiro, e ia ser pressionado pelo screen, consegue a eliminação. 4 contra 4, mas o Sixer já coloca mais um chão, mais um cadáver aqui no mapa com a eliminação do Sixer. 2 kills de AWP para ele, sendo um problema grande para esse cara, e ele continua agressivo, continua avançado. Tem aqui o Phelps chegando junto com o Farin para tentar dominar esse espaço, vai passar pulando ali. O Phelps para aqui na mira do Sixer, que está escondido aqui à frente, mas aí está aqui o Taku de um lado, o Farin do outro, o Taku conseguiu a finalização, beleza. Fica agora com 3 contra 2, o Farin vai se mexendo no bombe, e olha lá, no vagão, quer dizer, se mexe muito bem o Farin, esse tempo de 1.6 aqui, movimentação, um dia, ele saindo fora, se mexendo, encontrou no IPK, falta mais um, é só o Rappi, o Molotov atrapalhou a visão, chegou, clicou e vai plantar direto, vai botar a bomba no chão, garante o planto de Farin, o Rappi está aqui no avançando para cima dele, o Farin pulou, não viu, não viu ali, mas escapou também, e agora pulou o Rappi, erra o tiro, o Farin tem a chance, Rappi chegou, clicou, apareceu ali por cima, e o Farin, nossa senhora, foi derrubado pelo Rappi, Rappi, que bala, salvo o jogo aqui, o francês, 1x1, tudo igual, mais uma vez. Não, não vida, é isso que dá jogar 4x3, rapaz, há um de importantíssimo ali, poderia ter pegado a informação Farin, ter se reposicionado melhor, mas no final ainda, que bala do Rappi, e você vê, mesmo ganhando ponto, a equipe da Envias vem completamente forçada, né, ali, com duas famas para esse round, então, interessante, mas mesmo assim, tem as duas snipers, vamos que vamos, Bida, AWP, no Codzeira e no Fallen, duas Alps de TR. Ai, 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 vai embora, Sixer, Alp nas suas mãos ali, pescando, último ponto dessa primeira metade da prorrogação, Rappi, qualquer hora, pelo mesmo ângulo que ele teve, foi forçando o taque no round passado, vamos ver se ele conseguiu disparar ali por cima do taquinho, o taque chega para quebrar o vidro só, sem correr riscos, enquanto no fundo, não posso dizer o mesmo do Felps, que é pescado, ele era a isca, dá para o Fallen poder entrar cravado, mas o Felps se deu mal, nesse processo, de novo, né, começamos com uma menos, o Felps que não conseguiu participar dessa prorrogação. Screen. Chega ali no canto, o Codzeira está de WP, para descer aqui é bem perigoso, bem difícil, e vai acertar a flecha no screen, escapou aqui a movimentação, mas o screen não ficou cego, o taco caiu também no levador da morte, o Fallen também eliminado, e cara, que coisa, né, cara, que coisa que podia ser aqui um 2x1 para esse cara tranquilo ainda, na primeira metade, mas o clutch do Rappi foi excepcional, o Fallen jogou muito bem, mas o Rappi jogou melhor ainda. Agora, o Fê contra 5 jogadores para fazer um milagre. Ixi, clutch. Nada feito, nada feito para ele, round da equipe do Enviance, 2x1, vira na frente da equipe francesa aqui nessa partida. É, e o Enviance vai surpreendendo mesmo, né, Bidente comentou a respeito deles entrarem na competição, não como uma equipe favorita, mas eles estão dando muito trabalho, né, 2 pontos ainda, a equipe da SK vai para o lado do CT, que nós sabemos que é o lado mais forte aí da equipe da SK, com certeza, e o setup de 2 AWPs já é invocado. E olha, Takorist de Sniper, ele que joga ali na B normalmente, pode ter ali um setup do Fallen no fundo, e o Takor ali na B avançado de AWP. É, ele tá com um respawn bacana para chegar ali avançado rapidamente, mas não tem flash para ele dar cara, né, isso eu fico preocupado, bem legal quando ele vem com flash, que o Coldzera vai avançando pelo fundo também, então vai fazer uma jogada mais agressiva aqui para esse cara nesse round. Coldz chega até a frente. O Takor percebeu que os jogadores iam dominar com muita cautela, o RPK fez flash, fez molotov, o Takor rapidamente já se repulsa completamente. Chega para marcar o baixo agora, que ele já dá no P. Enquanto o Coldzera está avançado no fundo, né, pode rodar uma pop flash para ele ali a qualquer momento, vamos ver se vai acontecer. Ele tá esperando aquele pezinho para o jogador passar para o outro lado, né, e estaria em boa posição para fazer a punição. O que eu trouxe o Green agora, não deu certo, mas o Firen conseguiu trazer a vingança pelo menos. Consegue a eliminação, mas gasta seu smoke, Faden. Uma pena, né, o jogador passou bem ali para o cantinho, onde o Coldz teve que abrir mais o ângulo para pescar. Allen pescado pelo fundo agora, eliminado, situação difícil. O Febos demora para derrubar o primeiro jogador aqui agora no caminho. O Takor segue a smoke, não, não saiu, deu tiro no meio dela. O Febos tentava estrifar ali, mas é derrubado. E o Enviance vai conquistando o terceiro ponto, vai tendo match point pela frente, se eles fecharem esse round. e vão colocar a SK contra o Fnatic valendo a vaga, cara. Os dois melhores times do primeiro dia podem se enfrentar mais uma vez, valendo a permanência na competição. Depois de um início tão forte, né, para ambas as equipes, SK vencendo os três jogos, inclusive contra o Fnatic. e o Fnatic vencendo contra a Immortals e contra o Clonine também. E agora, tudo nesses próximos rounds. Essa WP do Tako vai ser importante pelo menos, né, Bid? E eu estou achando que a equipe desse caso está faltando um pouco buscar aquela primeira eliminação. O Coldz acabou, né, até depois de ser eliminado, eles ainda conseguiram naquele setup do fundo conseguir uma kill, mas é importante pegar, né, aquela eliminação e depois dar uma recuada e tudo mais. O posicionamento do Coldz naquela... A posição do Coldz naquele momento não era a melhor. Agora são quatro AK-47, nós vamos do Enviance, uma WP. Olha as batalhas aí, hein. Acho que percebeu. Ai, 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 meu chapéu. Perdemos um jogador. Agora, haja coração, precisamos defender aqui. O Fahle vai dominar esse espaço no fundo, o Felps está sozinho no bombeiro para fazer a diferença. O Fahle entrou, abriu, dominou todo esse espaço, está tudo livre, tudo sob controle. O Coldz pode rodar um pouco mais tranquilo agora para ajudar o Taco. Enquanto o Felps, vê se vai ter o timing certo para fazer aqui o avanço. A retaguarda, ela vai recuar também com sucesso. Coldzera, gasta seu smoke para proteger a entrada, mas ele deixou aqui uma smoke um pouco avançada, né, porque ele acabou apagando a Molotov. Felps próximo para ajudar aqui na B, enquanto lá vem a estratégia do Invencio. Jogaram uma grada para cá, mas veio pelo bombeiro, ao mesmo tempo rápida, então pode querer fazer a passagem para o outro lado do mapa. O Taco vai estar ali por cima, viu o braço do jogador e consegue pescar e pegar. Olha o Coldzera, não consegue finalizações. O Fahle leva um também, agora fica dois contra três. Situação complicadíssima para a equipe desse cara. Complicadíssima para esse cara, porque o Taco está ali. Dia da OP e o Fahle também tem defiso kit. O Taco chegando agora por baixo, pelo bombeiro, vai abrindo de fininho, procurando. Screen aparece, morto pelo Fahle. O Taco vai chegar agora do lado para buscar. A X-DMS que faz um belíssimo strafe. Taco não conseguiu avançar agora. Está chegando aqui o Fahle sendo punido. O X-DMS vai avançando pela direita. O Fahle também está indo para o lado errado. O X-DMS vai levar ele. O Taco consegue, lá logo depois, vai clicar na C4 e vai tentar usar o nome direto. Não, eu percebi que não daria tempo. Não daria tempo. Vai sair da dentro lá. E o Sixer garante o round assim. Taco clica na C4, mas o round tem dono. O jogo tem dono. E aí, Vians? Vence esse jogo. 4x1. Ai, meu Deus do céu. E agora, dramática a situação do Fnatic SK. É, e sabe qual é o pior, vida? É que eu tenho que engolir ali. É o que o rastro falou, né, cara? É isso que é o pior. Não! Cara, situação complicadíssima, vida. Para a galera que está acompanhando aí no YouTube, a situação agora é muito delicada. Cada round da última partida contra o Fnatic vai ser decisivo. E a equipe da SK tem uma desvantagem, que não vai ter muito tempo para conversar, né, vida? Então, vai ter que ser ali. O Fnatic vai entrar e bora. Enquanto isso, o Fnatic pode acompanhar aí, provavelmente, esse tipo de confronto agora. E também já deve ter conversado um pouco. Inclusive, os jogadores da Fnatic já vão entrando no server. E nós teremos outra VOD aqui, né? Outro videozinho para a galera que está acompanhando aí no seu canal do YouTube do confronto do Fnatic SK. É isso, cara. É isso. O Enviance SK acabou, infelizmente. Nada bom para a gente. E agora... A situação está complicadíssima. Enviance... Classificado, cara. Temos o G2 e o Enviance classificados, filho. Dois times que estavam em uma fase horrorosa, horrenda. E conseguiram tirar esse carro do topo ali do grupo. Ai, ai, ai.